O reitor Valder Steffen Jr. visitou a obra junto com pró-reitores e professores da UFO Empatos. 60% do primeiro bloco está pronto. Hoje, 10 homens trabalhavam na obra. A parte estrutural do bloco está pronta e a parte de alvenaria começou nos elevadores. Nós temos recurso para tocar essa obra até mais ou menos o mês de julho. E estamos agora envidando esforços para obter os recursos complementares. Então, o MEC já sabe que a nossa prioridade hoje na Universidade Federal de Uberlândia são as obras que estão fora de Uberlândia. Então, exatamente, Patos de Minas e Tuiutaba nós temos uma obra também de médio porte, grande porte em andamento. E Monte Carmelo foi concluído. Então, agora, as grandes prioridades são exatamente essa obra que está aqui e a obra de Tuiutaba. O bloco de quatro andares terá auditório, biblioteca, cantina, salas de aula e de informática. Esse primeiro bloco custará 18 milhões de reais. O cronograma da obra prevê que este primeiro prédio seja finalizado em dezembro deste ano. Mas a UFO só tem dinheiro para tocar a obra até meados de julho. Ainda são necessários entre 7 e 8 milhões de reais. O reitor diz que espera conseguir o dinheiro junto ao Ministério da Educação para não parar a obra. Nós estamos trabalhando com o Ministério da Educação para que essa obra tenha continuidade. O fato dela estar em andamento é muito forte. É diferente de uma obra parada há muito tempo. A obra está em andamento. Nós não podemos permitir que ela pare. Agora, a Universidade Federal de Berlândia, além de todo esse esforço que tem feito junto aos ministérios, nós contamos certamente com o apoio, o envolvimento da classe política da região. Porque o equipamento que nós temos aqui, toda a Universidade Federal de Berlândia, é muito importante para toda a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O campus da UFO Empatos está sendo construído em uma área de 30 hectares, na região chamada de 30 Paus. Para chegar até aqui, tem que passar por estrada de terra. Mas o reitor diz que os doadores da área se comprometeram a fazer o asfalto. Além disso, ele diz que a UFO já está finalizando o projeto para a construção do segundo bloco e também o plano diretor do campus Patos, que inclui outras melhorias para os estudantes. O compromisso dos doadores dessa área toda, eles vão fazer o asfalto de acesso. Nós temos já um projeto praticamente pronto de um segundo bloco. E tendo o projeto pronto, fica mais fácil também a gente buscar recursos. E estamos também em fase de aprovação do plano diretor do campus, que é exatamente como é que a Universidade planeja o futuro desse campus ao longo dos anos. Aí novos equipamentos, áreas de convivência, novos blocos, acompanhando certamente novos cursos que no momento oportuno poderão vir para Patos de Minas. A UFO tem mais de 500 alunos em Patos, em três cursos de graduação e dois de mestrado. As aulas são em imóveis alugados em pontos diferentes da cidade. A UFO tem mais de 500 alunos em pontos diferentes da cidade.